Salve, salve meus queridos, acompanha o nosso canal aqui da Família Nômade, como é que você está? Tudo bacana, tudo legal, tudo tchop tchura? Beleza, começando então mais um vídeo aqui no nosso canal, nessa noite que foi chuvosa. Cara, como é gostoso dormir aqui nesse espacinho, nesse recanto da Família Nômade com chuvinha. Ah, aquele barulhinho gostoso, passarinho cantando, grilo, é muito bom, cara. Sinceramente esse recanto nosso é muito legal e hoje tem missão, cara, hoje tem missão. Hoje a gente vai sair aqui cedinho, agora são menos de sete da manhã e aí eu tenho que levar o B lá no médico, mais no centro da cidade, para fazer um exame de oftalmologia, né, de olho, para ver se está enxergando bem e tal, de coisa de rotina mesmo e aí eu vou deixar clarinha o B e o Cauêzinho lá e depois eu vou encontrar meu padrasto para a gente desmontar uma cama na casa da minha irmã, levar lá na chacrinha da minha mãe, desmontar uma outra coisa, trazer. Normalmente na família eu sou o cara que sou o marido de aluguel, que monta, desmonta, faz uma tranheira. Então bora para esse rolê de hoje, vai ser muito massa e ver se o sol aparece mais tarde. E quem acompanhou aí no último vídeo, tem acompanhado, sabe que estamos aqui, ó, na luta de fazer a nossa hortinha. O vídeo passado você viu colocando aqui a parte de correção de solo, cal, né, o que é a calagem para corrigir o pH do solo. Ó o galo cantando e também coloquei aqui a terra preta, vou ter que comprar mais terra preta. Nos próximos vídeos vai ver a gente terminando esse trabalho para poder plantar a nossa horta aqui, vou mostrar tudo para vocês. E bora organizar tudo, porque sair de casa com família, com um bebezinho pequeno é uma tranheira que tem que levar, então se embora. É, moça, acho que sair com menineira é fácil, hein, menino pequeno. É mamadeira, é carrinho, é mala, é não sei o que. É o menino que acordou, ele fez cocô, aí vai dormir, aí vai acordar, aí dorme de novo no carrinho. Olha aqui a folga que ele tá. Eita, acordou menos de seis da manhã. Vamos embora, não tem uma gatinha, vamos pequenininho. Ah, o leite, né, quem tem falado é a Clara, não tá jogando mais leite de fora. Ela tá guardando para os bombeiros buscar toda segunda-feira. É, lá na casa da minha mãe, eles buscam, aí lá na casa dela já tem um potinho desse cheio, acabei de encher mais outro. Levar, né, na bolsa térmica. A gente enche mais esse. É, para ajudar a galera que não tem acesso à leite materno, né. É, crianças de UTI, que a mãe por algum motivo não pode amamentar, a gente ajuda. Exatamente. Bora lá, grandão, vamos preparar daí? Então, vai carrinho, vai mala, que a gente vai ficar na minha sogra hoje. Vai o menino grande, vai o menino pequeno. E vamos ver se você consegue na escola hoje, porque talvez não enxerga, né, filhão? Que exame que você vai fazer, velho, papai? De vista. De vista, né? De vista. Como é que chama o médico da vista? É, oftalmologista. Exatamente, o menino fala bem, hein. Desde pequenininho esse moleque fala bem, viu? Desde pequenininho. Bora, então. Bom, sete e dez, tudo no carro, tudo organizadinho, rogado cantando de novo. E sim, bora. Bora pro rolê. É, vamos que vamos. Goiânia, como toda cidade grande, é isso aí, ó. Logo cedinho, engarrafamento, todo mundo saindo do mesmo lugar e indo pro outro mesmo lugar. Acaba não, mano, é isso aí, ó. Mas vai dar certo. Pela nossa programação, vou chegar uns cinco minutos atrasado lá. Vai embora. Oito e dois e nós continuamos em Passo Tartaruga. Estamos quase chegando aí, mas o que era pra ser chegar sete e cinquenta e nove, virou oito e dois e agora oito e sete. Isso aí, cara, cidade grande, né? E nós estamos aqui, ó. Enrolados. Vamos chegar. Lá abre às oito, o consultório, o cara queria que dava atrasar um pouquinho. Não deveria ser nossa cultura, né? O Brasil tem uma cultura muito feia de atrasar, de chegar num lugar atrasado e achar que é comum. Não deveria ser, né? Mas vamos lá. Pronto, chegamos. Agora é descer e aqui é o prédio na Avenida Ricardo Paranhas, que é uma avenida bem legal aqui em Goiânia. Bora lá, vou deixar eles aqui e depois eu volto a buscar ou eles vão de Uber, vamos ver se vai dar certo o horário aqui. Ih, tá enxergando ainda ou não? Tô. Tá de boa? Vigam uns três polílias. É, mas você tá enxergando. É? Até daqui a pouquinho não vai enxergar nada. Deixa eu ver se eu vou de perto aqui, ó. Será que a pupila cresceu? Deixa eu ver o que ele olha pra mim. Tá começando a crescer, ó. Será que ele vai ter que usar óculos? Eu acho que não, se enxerga tudo bem. Não, não acho que não. Né? Tranquilão. É só porque eles são adalhos, né? É. E roxinha, Carlinhos? Não sei a coisa dela, não. Eu tô com sono. Ó, pega um caputinhozinho lá. Aproveita que ela é fácil. Não tava funcionando. Vamos ver se agora vai ser. Ó, não saiu nada agora. Vou tentar de novo, ó. Será que é uma bebida invisível? Será? Olha só, agora é invisível. Antes era um caldo de cana. Hum, legal, sirva-se. Hum, que delícia. Deu certo. Mãe, vou pegar um pra você. Deu certo, não? Não. Tentou mais uma vez ou nada? É uma bebida invisível. É, agora vamos fazer mais um, mais um examezinho. Vamos ver se tá tudo zerado. A gente consegue passar o queixinho e a testa? Alcançou ele? Hum. Bom, final, nove e meia, tudo certo. O beijão tá tranquilo em relação à beijão. Deixar eles na casa da minha sogra ali. Correr lá pra encontrar meu padrasto pra gente poder fazer o rolê do dia. Prontinho. Cheguei. Agora vamos pegar... Não sei se vai precisar das minhas ferramentas. Eu trouxe minha parafusadeira. Já quebra um galhão. Vou levar ele pra cima. Talvez não precise, né? Porque vão levar de caminhonete, mas vamos ver. Vou pegar aqui a bagunça do porta-malas. É só transbike, kit de corrida. Vou levar pelo menos a parafusadeira aqui e já resolve. Bom, a trenheira tá aqui já. Descemos, vamos ver se a gente consegue colocar nessa caminhonete aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas vamos na fé. Acho que vai dar. Se for esse armáriozinho deitado, acho que vai dar de boa. Tem corda aí ou não? Valeu. Bom, não, tudo certo. No fim das coisas eu tava sem corda, mas arrumamos uma linha aqui, uma linha resistente e colocamos. Bora sim, bora. Bora levar lá pra Chacrinha então. Aí o trânsito não cabe não, moço. Aquela hora cedo eu com o trânsito, agora vamos pegar um outro lado aqui cheio de trânsito também. Mas vamos, vai dar certo. Que é o pouquinho a gente pega a estrada ali e fica melhor. Bora, meu povo, bora andar. E os trenheiros tá ali atrás, de boa. Aí deu certo nessas gambiarras que não achou corda, mas as linhas deu certo. Começou, viemos devagarzinho, tranquilo. E aí, Sof, defendendo o território aí. Então vamos descarregar e montar ali. Missão do dia concluída com sucesso. Agora vamos só arrumar ali e vamos ver onde a minha mãe é por aqui. Eu tinha falado num outro vídeo que minha mãe tinha operado o pé, vamos ver como é que tá aqui. Mas tá tudo, tá recuperando bem. Aí a mamãe, vamos recuperando. O pé fez a cirurgia, mas agora tá correndo tudo bem. Tem que fazer depois um curativo, né? É, tem que fazer um curativo. Só na muleta. Vamos descer a trenheira lá, então. Vamos lá. Bom, então a missão é a seguinte, ó. Eu vou desmontar essa caminha aqui. Essa caminha aqui era da Luísa, da minha sobrinha. E ela quer dar pro Cauê. Aí eu vou desmontar e deixar guardado aqui. Quando a gente, talvez, fizer um outro quartinho pro Cauê e tudo. Aí eu remonto ela. Tem até colchãozinho, ó. É bem bonitinho, a caminha é bem infantil, assim. Aí eu vou desmontar, deixar ela bem guardadinha. Aí fica pra um outro momento. Quando o Cauêzinho já não tiver mais no bercinho, né? É, bonitinho demais. Aí eu trouxe aqui a caixa de... A parafusadeira. Pra desmontar e ver o que a gente faz. Colocar outra cama pra cá. Bom, aqui vai ser essa... Tipo uma, aquela de chave Allen. Por sorte, eu tenho aqui. Achei que não ia ter, mas tem. Essa ponteirinha aqui, ó. Tranquilo. Com a parafusadeira, fica tudo mais. Mais fácil, né? Vou colocando todos os parafusos aqui, né? Pra não perder. E aqui eu vou sempre marcando, ó. Com a fita crepe, né? Põe aqui, tipo, cinco. Cinco, lateral, onde conecta. Ou a madeira, uma. E lá tá colocado aqui como um. Que é em cima a parte da frente. Pra não perder depois, né? Depois de montar, fica sempre mais tranquilo, ó. Quatro, quatro. Em cima, lateral. Então, sem segredo. Pausa pro almoço. Já batemos aqui um marmitão. Um armitex. Meu pai, meu palhaço comprou. Minha mãe tá conseguindo cozinhar agora, né? Já tirei a caminha do Cauê daqui. Guardei lá no quartinho dos fundos ali. Desmontei bem arrumadinho. Tudo organizadinho. E agora montar a cama aqui. Que minha irmã mandou pra cá. Porque minha irmã vem muito pra cá no fim de semana. Então tá aqui. É tipo duas camas. Uma que sai de parte da outra. Tô montando ali. Isso é bem mais simples. Montar a cama é bem tranquilo. Então, simbora. Voltei. Voltei não. Pra casa da sogra agora, né? Bezão tá aí. De boa. O que você tá fazendo, filho? Fazendo um filme. Qual filme, ó? Ah, Karate Kid. Karate Kid. Que agora o Bezão luta Karate, né, Bezão? Uhum. E tem alguém ali que tá fazendo um lanchinho da tarde. De boas. Ó, minha mãe mandou uns biscoitinhos de queijo daquele top. Já tá assado. Aí pra fazer um lanchinho pra nós. A gente vai colocar aqui no airfryer um pouquinho. Eu não domino muito bem a arte da airfryer, não. Mas eu até tive um antes. Eu dei de presente com um amigo meu que eu não usava. Você pira? Hoje a gente sente falta. Mas que na sogra tem, então vamos usar. Aqui vai ficar bom, ó. Quentinha. Tá bom já, inclusive. Vamos ver. Deixa eu ver se tá. Não sei como é que desliga. Ah, pronto. Deixa eu ver se esquentou. Ó, ixi, quentão. Hum, ó. Tapizeira. Tapizeira, tapizeira. Tá pronto, galera. Biscoitinho da vovó parecida. Bom, depois do lancho, vamos fazer agora a hora da tarefa. Né, Bezão? Hoje eu não fui pra aula porque eu não tava enxergando direito por causa do exame. Mas agora a tarde eu voltou a enxergar direitinho pra fazer todas as lições de casa. Super animado. O que que foi? Eu escrevi aqui, ó. Era pra ser genética. Só que no lugar genético eu escrevi sobrenome. Tudo isso aqui eu vou ter que apagar. Escrever o significado de genética. Colocou num lugar errado. Ah, tem nada não é bom que ele faz de novo. Treina a mãozinha. A gente erra, a gente apaga, conserta, faz de novo. Faz ainda melhor. Qualita mais bonita ainda, né? Uhum. Mas eu gostava dessa minha luta. Acontece mesmo. E se possível, parabéns a mim. Ah, não sei. Que a gente pode... Ah, não. Não vai dar. Eu vou colocar o próprio só aqui. Só que esse porco eu tenho um negócio de encaixar. Ah, não sei. Ah, não. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. E aí Começando mais um dia com dor. Caraca, quem acompanha os últimos episódios, cara, eu não ir lá na ralação da horta, aí eu tô lá na inchada, achando que eu sou super homem, o Conan, né, das antigas, vai entender, tá a inchada, ontem eu tava um pouco dolorido, mas ainda fui lá mexer com os móveis da minha mãe, carrega trem pra lá, cama pra cá, monta a ferramenta, e hoje, cara, tô com corpo meio dolorido, especialmente aqui, os ombros aqui, acho que é da inchada, né, não tô acostumado a mexer com inchada, mas assim vai, assim que fortalece, né, é igual a vida, amor, Você vai lá, dá uma forçada, dá uma lourzinha, fortalece com a próxima etapa, né, e aí, hoje é sabadão, vamos nos organizar aqui na casa da Sogrona, e vamos ver o que a gente apronta hoje, vamos. Bebê tá dormindo agora cedo, né, mozão, tá começando a ter um ritmo de, uma, uma rotina de sono legal, né. Nossa, graças a Deus, ontem ele dormiu, sete e cinquenta da noite, tava dormindo, acordou duas e meia pra mamar, depois cinco e meia pra mamar, e aí, quando foi seis horas, ele já acordou todo despertão, seis e cinquenta, na verdade, ele acordou todo despertão, Quando foi sete e cinquenta e dois, pra você ver, tanto que ele tá regradinho, né, ele já deu os primeiros sinais de sono, já coloquei pra dormir, e tá dormindo. E aí, quando ele dorme cedo, assim, nessa primeira hora de sonega, o resto do dia fica mais reguladinho, fica bom, né. Fica, fica bem melhor. É. Aí, como a minha mãe tá com dor, eu tô dando, aproveitando pra dar uma, no geral, aqui, parece que alguém pisou. Eu pisei que eu tava filmando aí, sorry, é porque minha sogra tá com dor no nervo ciático, ele tá todo lá, dó dói ali. É, aí eu vou dar uma manufada aqui, pra gente poder começar o sabadão numa casinha lírica, numa casinha cheirosa, eu adoro cheio de limpeza, então, né. Olha, semana que vem tem aniversário do Bem, vai ter surpresa aqui no canal. Gente, vai ser tão legal o aniversário dele, vai ser do jeito que ele queria. Fica de olho. É o que ele queria. É, fica de olho, vai ter vídeos pra semana que vem bem legais aí. Quantos anos o Bem vai fazer, amor? Deixa aqui, pessoal, nos comentários, quantos anos você acha que o Bem vai fazer agora, nesse próximo aniversário. Vamos ver, hein, minha sogra. O que que é o café da manhã aí, maluco? Pizza, pizza amanhecida, quem não tem? Você gosta, ele sempre gostou de comer pizza amanhecida, né? Foi de uma vez que ele comeu o macarrão com linguiça. Foi mesmo, lá em Camoa Quebrada, não foi? Tinha num campo lá, ele deu o bia que ele queria. Tinha quatro aninhos, ó. Aí a gente falou assim, mas gente, é uma vez ou outra, nós sempre não vamos lá. Ah, sempre tem. Essas aventuras. Aventuras gastronômicas, né? É. Dizem que a pizza amanhecida é melhor que no dia que for. Ela gosta mesmo, né? Você concorda? Essa pizza tava boa ontem à noite, a gente acabou não filmando ontem à noite, comendo a pizza aqui, né? E veio uma de chocolate. Não, não, né? Vamos aproveitar o sabadão de sol. E dar uma soltada no corpo ali, dar uma corrida. Ver se eu consigo bater hoje uns 5K. Tô começando a treinar esse ano, né? Se eu consigo correr pelo menos uns 5km ali, vou ver se meu joelho aguenta. Porque eu marquei já um ortopedista. Só que só consegui lá pro dia, sei lá, daqui a uns dias. Não sei qual dia, que é, mas vai demorar alguns dias ainda. Eu tô sentindo um pouquinho de dor no joelho direito, mas... Vamos lá, na hora que doer um pouquinho eu paro. Já voltei e olha quem acordou aqui. Já doidinho pra fazer um mamarzinho. É, eu tô que vou e tomar meus cabelos penteados. Dando chororô aqui. Ai, meu Deus, que é leite. Que é leite. Bom, a corrida terminada com sucesso. Bom demais. Hoje, ó, consegui correr uns 4,5, mais ou menos. Sem dor no joelho, que era o meu objetivo. Eu tinha ficado já alguns dias sem correr. Também tô, acho, uma semana e meia sem pedalar. Então, o plano era esse. Correr ali, duas voltas ali no parque. Três. E eu falei, se tiver bom, vou até quatro. O plano era até cinco, mas acho que eu fiquei com medo de exigir muito o joelho. Depois doei. Então, fiz quatro e meio, mais ou menos. Interasso. Daqui a uns dois dias eu faço mais uma corridinha. Talvez amanhã eu faço mais uma de três, quatro e vamos ver. Mas tá bom, joelho. Aí vamos ver depois lá no ortopedista o que é, né? Se tem que fortalecer. Se realmente tem que correr até ele fortalecer ao ponto de não sentir dor. Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Agora o pequenininho vai tomar um leitinho, mamar. E o grandão vai ver um desenhozinho. Que é a hora de tela dele. Tá de boa. Tchau. 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 Tchau.